Então foi assim, eu lembro direitinho que eu estava na cama dormindo, tocou meu telefone, era o Ricardo Ribeiro. Falando da ideia que teve o pessoal de fazer alguma coisa parecida com o evento que estava acontecendo em Minas Gerais e em São Paulo. Foi isso? Você lembra disso? Minas Gerais chamava comida de boteco, era o evento tradicional. Nós tínhamos um funcionário, a Carla, que era mineira e trouxe o folheto, toda a folheteria desse evento. Por outro lado, a Fernanda tinha ideia do mesmo evento, um evento similar em São Paulo que chamava Boteco Boemi. Ela foi para São Paulo pegar algumas ideias, a Carla voltou com algumas ideias e o mérito, na verdade, foram delas, que trouxeram a ideia para implantar em um período de baixa temporada, que foi sempre o trabalho da secretaria naquela época, trabalhar a baixa temporada. Mas foi democrático, né, Fê? Muito. Na verdade, quando ele fala que o mérito é nosso, não é bem assim, porque se a gente não tem um secretário que deixa você trazer a ideia, que deixa você apresentar o projeto e que abraça a causa, não adianta o funcionário ter a ideia. Então, ele falou, não, então vai, busca o material e traz coisa. E a gente apresentou tudo para ele, ele adorou. E aí ele falou, não, mas vamos fazer e tal. E o Ricardo sempre muito comedido com as coisas, concentrado. Não, vamos gastar muito, vamos por aqui. Vamos ir para a camisa, a gente sabe disso. Foi moldando, mas aí saiu o primeiro Caraguai a agosto. Mas muito mérito também para os 20 participantes iniciais. Sim. Tem gente que está aqui até agora. Tá, do primeiro. O primeiro, o Tote, o primeiro, o João, o do comissário. O André, o André, o André do Nostra Zorizos. Esses foram, por exemplo, o André e o Tote, não desmerecendo nenhum outro que está aí agora, eles compareciam em todas as reuniões. Então, embora eram 20, as reuniões apareciam poucas. Nós fizemos várias reuniões para fechar o evento, ver como, né, ajustar alguma coisa ou outra. Então, eles também foram, e como eles tinham uma voz muito ativa dentro do grupo, foi muito importante a participação deles. Na época, quem era o designer da prefeitura era o Rafael Romero, mas você herdou, né? Eu peguei em 2007, para se ver. Inclusive, o Ricardo sentava do lado ainda e corrigia. Ponto, virgulho. O vinho que harmonizava, né, Matheus? Esse ano voltou. Esse ano voltou a harmonização. Esse ano voltou. Então, foi assim que foi criado o Caraguá a agosto. Foi assim que foi criado. O nome é uma coisa engraçada. O nome foi numa dessas reuniões com os participantes na antiga CETUR, naquela sala onde ficava o secretário. Tinham lá alguns, não tinham todos. Começou a falar do nome, que nome era, lembro do Amor da Caraguá, uma coisa assim. Aí, se não me engano, o Kisconofi. João. O João? Do Caissara. Do Caissara, é. Aí falou assim, ah, é em agosto? Então, Caraguá em agosto. Aí, alguém falou, não, peraí, Caraguá a agosto. Então, também foi uma coisa bem democrática. Nasceu do próprio grupo que discutia. É isso aí. Então, é isso. Começou com 20. Depois de 14 anos, nós temos 50 estabelecimentos, 74 pratos. E isso é muito legal. A gente agradece a ideia de vocês. E convida, né, todo mundo. Vem pra Caraguá. Vamos experimentar. Há 14 anos, né? Toma isso. O melhor evento gastronômico do Doutor Alarte. Pode vir. Ele experimentou todos. Gordei um pouquinho, mas tá bom. Prefeitura de Caraguá Tatuba. A gente faz, a gente cuida.